Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, uma satisfação enorme estar com vocês aí, junto com as turmas de São Luís, de São João da Canabrava, Santo Antônio do Lisboa, também, nosso bom dia para Maria Cauane, para o Marcos Ricardo, para o Guilherme, para o Antônio Gemerson, enfim, para todos vocês, o nosso bom dia, para quem acompanha pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube. Bom, vamos conversar com vocês na disciplina Introdução ao Direito Empresarial, nós vamos conversar, fazer uma introdução, ter algumas noções do direito ambiental. Lembrando para vocês, assim, que nós estamos falando aqui, a introdução ao direito empresarial, mas aqui o objetivo não é formar advogados, tá pessoal? O nosso objetivo aqui é preparar vocês para serem gestores e aí terem noções das questões ambientais, e o nosso objeto de estudo, tá aí, introdução ao direito ambiental, vamos ver alguns conceitos, objetos, definições, fontes do direito ambiental, vamos ver uns conceitos e classificações também, tá? Então, vamos que vamos? Então, nosso objetivo é apresentar esses conceitos e definições, né? E as fontes do direito ambiental. Bom, olha só, na aula passada nós deixamos algumas questões com vocês, não foi? Então, vamos gabaritar agora? Também fizeram direitinho, espero que sim. Nós deixamos uma situação problema para vocês, estão lembrados? Com relação à responsabilidade das relações comerciais de consumo, deixamos essa situação problema para vocês aqui. Vocês estão lembrados que vocês foram contratados, chamados, né? Para resolver um problema em uma loja de suplementos alimentares, em que um cliente comprou um produto, comprou um produto com 900 gramas, e na verdade, o produto, quando ele abriu o produto, foi verificar o produto, já tinha 500 gramas, ou seja, havia aqui uma diferença de 400 gramas, e o cliente não estava satisfeito, porque ele pagou 900 e recebeu só 500 gramas. Lembrando para vocês, pessoal, que isso aqui não foi uma pesagem na hora, tá? É, essas embalagens que já vêm prontas, né? Esse suplemento aqui, por sinal, não era produzido nem no Brasil. Também, colocamos na nossa situação que o cliente procurou o funcionário, na loja, ou o vendedor, para que ele resolvesse a questão. Porém, o funcionário, o consumidor procurou um funcionário para resolver, mas o funcionário informou que não poderia fazer nada. E também, verificado, né, o produto lá foi verificado, e não havia indicação no rótulo do produto de quem era o fabricante. Novamente, o funcionário, o cliente, o consumidor, procurou o funcionário, e esse funcionário também, novamente, disse, olha, não posso fazer nada. E aí, você lá, o sócio-administrador, o gerente, o gestor da loja, né, o cliente pediu para chamar você, que é o gestor, para que resolva essa questão. E aí, agora, o que que vocês resolvem? O que que vocês imaginam que resolve isso aí? Veja só, pessoal, que essa circunstância, essa circunstância, é um pouquinho, eu tenho colocado para vocês uma situação, um problema um pouquinho diferente, porque, veja só, a gente poderia ter feito assim, né, primeira questão, não é isso? Poderia fazer, né, aí botar aqui, o que, é isso? Ou então, marque, né, marque, e aí aqui tem A, B, C, D, opa, de novo, assim, não. Poderíamos ter assim, né, D e E, não é isso? Para vocês marcarem um X, assim, né, ó, essa aqui que é a resposta. Professor, então, por que que o senhor está contando uma história tão grande, se é assim, é bem mais fácil para a gente responder? Porque se eu fizer dessa, a gente colocar sempre dessa forma aqui, no teu dia a dia, na atividade empresarial, ou gestor, na tua atividade profissional, você não vai ter questões para marcar A, B, C ou D. Você vai ter uma situação tipo essa aí, que o cliente comprou um produto que era para ter 900 gramas, mas só tinha 400 gramas, 500 gramas, e que estava faltando 400 gramas, e o teu funcionário lá disse que não pode fazer nada, e você está com uma batata quente aí para resolver. O professor, mas aí não tem letra para me marcar, tem não, tem não, e é isso que você vai ter no seu dia a dia. Então, diante dessa situação, você agora já está diante do cliente, olha aqui, agora você, né, a situação, você está diante do cliente, precisa avaliar a conduta do funcionário à luz da legislação consumirista. Pergunto para vocês, a conduta do funcionário foi adequada? É isso que você vai ter que fazer, interpretar a situação para dizer. De certo, você já percebeu que o funcionário não agiu da maneira correta? Então, você já sabe que esse funcionário precisa ser instruído, assim como aconteceu com o funcionário, os demais também funcionários vão precisar, né, receber aí um treinamento, né, ou ser informado de quais os procedimentos que tem, para que não aconteça isso de novo. Agora, é você que é o gestor e que tem que resolver isso. Você já percebeu aqui que o funcionário não foi bem. Então, precisa já fazer aqui a primeira intervenção tua. Ei, professor, mas se esse funcionário não agiu correto, eu que sou o gestor, não posso demitir ele? Coloque uma vírgula, né? Posso demitir o funcionário? Coloque uma vírgula, né? Professor, por que você está pedindo para botar uma vírgula? Recomendo a vocês, para entenderem bem essa questão de colocar uma vírgula, ler o livro O Vendedor de Sonhos, e vocês vão entender bem por que colocar uma vírgula, porque demitir o funcionário, puh, demitir, e os outros? E o novo funcionário? É isso, você tem que pensar, né, que não é só tirar um funcionário, demitir o funcionário, é uma situação assim, né, você demitiu, acabou, resolveu, né, mas não resolveu, não. Porque o problema continua com os outros funcionários, e com o novo funcionário, que você precisa instruir eles, a respeito dessa questão. Bom, no primeiro momento, você precisa fazer uma verificação, né, da hipótese de responsabilidade por vício do produto. Uma vez que a quantidade é inferior a que foi anunciada, e dita que o produto. Então, aqui já tem uma hipótese de vício do produto caracterizada. Inicialmente, você poderia pensar, não, eu sou comerciante, então eu não tenho responsabilidade, porque essa responsabilidade é do fabricante. Não. Você tem responsabilidade solidária. A loja é solidária conforme o artigo 3º do Código Defesa. Então, verificado a situação que não poderia haver identificação, a responsabilidade é da loja. Veja que, não tinha, você tinha lá, não tinha identificação do fornecedor na embalagem. E com base lá no artigo 3º do Código Civil, você vai assumir, resolver a questão lá com o teu cliente, mas o artigo 3º também, do parágrafo único, diz que você tem o, na loja, tem o direito de regresso. Então, o que você faz? Resolve a tua questão com o cliente e vai buscar o ressarcimento lá com o seu fornecedor, que é o responsável por isso. Você tem a responsabilidade solidária. O cliente não quer nem saber da história. Se o problema foi lá do fabricante ou não, você precisa resolver com ele. Depois, você vai atrás do teu direito de regresso, vai procurar cobrar essa diferença lá do teu fornecedor. E aí, nós estamos diante de uma situação em que o cliente não poderia acionar diretamente o fornecedor porque ele não tinha a informação. mas numa situação dessa, pessoal, seja um fabricante, um distribuidor, um importador, nessa situação você vai atrás para buscar. Você comprou de um distribuidor, então você vai atrás do teu distribuidor. O distribuidor resolve contigo e ele vai atrás de quem? Importador, fabricante. mas aí destaco para vocês o seguinte, que perante o consumidor a loja de suplemento tem que responder integralmente e depois você resolve lá com o teu fornecedor. Essa é a lógica daqui. Mas para você resolver essa questão com o consumidor você tem algumas situações mas essas situações lembro para vocês muito bem que não é uma situação negocial é uma situação em que apenas nessa circunstância apenas o consumidor é ele pode resolver ele pode aceitar ou não porque aqui não é uma uma situação bilateral é uma situação pessoal embora esteja envolvido você como empresário da loja e o consumidor não pense que isso aqui é uma situação de bilateral aqui é unilateral porque aqui nós temos uma previsão lá no artigo 18 do CDC que uma vez constatado vício do produto o consumidor pode exigir pode exigir o consumidor pode exigir algumas opções a seguir então não é uma questão negocial ele pode exigir tá nessa hipótese né caso não seja sanado o problema em 30 dias você como conhecedor da situação né que ele pode exigir você pode até colocar pra ele olha né já dá as posições que ele pode exigir ele pode exigir que o produto seja substituído por outro na mesma espécie em perfeitas condições então aquele suplemento teria que vir em 900 gramas pronto a outra é é que a quantia paga seja imediatamente restituída com correção monetária e sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos o que que é isso pessoal você devolve o dinheiro para o cliente mas o cliente ainda pode te acionar na justiça por perdas e danos ou também que haja um abatimento proporcional ao a diferença lá que houve as 400 gramas você pode ofertar essas condições para essas situações para o consumidor mas você pode chegar lá e falar essas opções para o seu cliente para o seu consumidor mas lembre-se só a escolha é dele não não vá com essa história de colocar para ele do tipo assim olha eu posso te dar um a única alternativa que eu posso para resolver isso é te dar um outro produto igual não ele pode dizer para você não quero eu quero que você devolva meu dinheiro e vou te tacar na justiça que é a segunda opção então ele pode optar pela segunda então pessoal aqui nesse caso boa conversa tá pode resolver muito disso aqui e mais feito o acordo faça documentado tá faça documentado o acordo e não e não invente de colocar né no acordo que nesse acordo que você está fazendo ele está proibido de buscar a justiça se você fizer isso ele pode te tacar na justiça de novo porque aí você está ferindo outro outro direito dele tá que é o direito de recorrer à justiça cuidado com isso muito cuidado então agora pessoal nós já podemos conversar um pouco com vocês sobre direito empresarial tá fizemos essa aí essa breve recapitulação lá do direito consumidor pra gente começar a falar agora um pouquinho sobre direito empresarial então vamos lá tá tão preparado opa bom dia Leila muito bom estar com você também tá até acompanhando é muito bom pessoal dizer o seguinte né que o direito ambiental no nosso país ele ganhou força aliás começou a ganhar mais ganhar mais força a partir da constituição de 1988 que foi inserido o direito ambiental no nosso na nossa carta magna né então aqui ó é o que a gente vai dizer que o direito ambiental né encontrou um espaço considerável a partir da constituição de 88 mas professor então o direito ambiental era só do tempo lá da a partir da constituição não tinha nada antes não tinha veja só né nós tínhamos aqui o código das águas lá de 1934 com o decreto 24.643 que tratava das questões das águas também tinha o código o código das minas lá de 1967 o decreto lei 227 tinha também aí o código de caça e o código de pesca ambos de 1967 né decretos né a a lei 5.197 e o decreto lei 221 com a lei 6.938 nós passamos a ter a política nacional de meio ambiente a partir de 1991 né e aí passamos a ter né a efetiva defesa do meio o ambiente a partir de 1985 com a lei da ação civil pública 7.347 então com isso pessoal nós podemos dizer para vocês assim que embora né o direito ambiental cresceu bastante né encontrou bastante espaço a partir da constituição e também a partir da mudança né do contexto social que passa também agora né tá mais exigindo aí da sociedade exigindo cada vez mais as questões ambientais podemos dizer que o direito ambiental não é novo aí já visto aí o código não era perfeito tá pessoal tá não era perfeito e ainda hoje nós não temos um direito ambiental perfeito então veja só o código das águas já falava lá em 1934 então tratava muito das questões das águas depois das binas em 67 caça pesca né e aí vem no mundo animal né e depois passamos aí ter a nossa política né de meio ambiente e esse interesse pessoal vem crescendo né vem crescendo muito né vem crescendo muito nas nossas aliás no meio acadêmico vamos chamar de meio acadêmico que aí pega tudo né pega desde o ensino fundamental até as pós-graduações então no meio acadêmico onde se estuda a gente chama né pode dizer assim de uma forma bastante ampla onde se estuda né e também né no nosso as pessoas também estão vendo a sociedade vemos que essas mudanças né é geral e tem um reflexo no pensamento e na atenção das comunidades em relação à degradação do meio ambiente pessoal aqui nós vamos dar uma puxada de sardinha pro lado do direito porque nós temos muitos profissionais também de outras áreas que estão nas questões ambientais mas como a gente está falando de direito então temos muitos escritórios de advocacia que estão se especializando em direito ambiental o que antes nem se passava né nem se pensava nisso mas se a gente está falando nessa questão mas assim e o que é realmente direito ambiental né o que que é esse negócio está falando de direito ambiental é professor então é de planta né é de planta é de animal selvagem e tal vamos conferir vamos conferir pra gente compreender mais essa questão de direito ambiental segundo aí o o escritor né advogado Luiz Paulo Servinsca né ele colocou uma definição em que direito ambiental é a ciência jurídica que estuda analisa e discute as questões e os problemas ambientais e suas relações com o ser humano tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida no planeta muito bom não é isso né deixou assim uma definição bastante ampla né muito legal né mas a gente pode dizer também que o direito ambiental segundo o canotilho é muito mais do que isso porque abre-se aqui um espaço de diálogo entre diferentes cultores da ciência jurídica que precisa se conjugar os esforços e métodos no sentido de conseguir realizar uma adequada tutela ambiental então veja só pessoal que agora nós temos que não é só aquela parte lá que está na lei nós precisamos também começar a abrir um espaço para discutir e aí pessoal o direito ambiental convidou os juristas né para um ambiente de humanidade de multidisciplinar de multidisciplinaridade de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade meu Deus pessoal vamos tentar entender isso aqui o seguinte quando a gente fala desse convite que chamam os juristas para entender né do ambiente da humanidade a gente já vê aí é um ambiente da humanidade nós temos pessoas em várias faixas etárias de diversas etnias que estão formam diversas camadas das sociedades e temos muita coisa não temos multidisciplinaridade o direito ambiental tem que ver questões biológicas físicas químicas e outras das relações sociais também são muitas disciplinas envolvidas para se entender o direito ambiental matemática física química biologia e por aí vai história e transdisciplinaridade eu sei que perpassa por várias outras disciplinas para você poder compreender o direito ambiental nossa pessoal o direito ambiental acaba sendo um dos direitos que está com essa questão desse convite aos juristas um dos direitos que tem um grau de complexidade muito ampla aí o outro autor Vasco de Pereira aponta que o direito ambiental como sendo uma disciplina horizontal uma disciplina horizontal que engloba um conjunto de matérias provenientes de diferentes ramos do ordenamento jurídico unificadas é razão da sua finalidade de preservação do ambiente mas também não afasta o estudo mais detalhado de cada uma das questões ambientais enquanto temas específicos de determinado ramo da ciência jurídica veja que aquele convite agora traz o pensamento até o pensamento jurídico mas não somente do ponto de vista jurídico mas também tem que ver as questões detalhadas das questões individuais seja ela do ponto de vista físico químico biológico e de interações entre os seres também e quando eu falo interações entre os seres pessoal não é só entre tal ser humano se relacionando com animais com plantas e com o ambiente como um todo o Antônio Beltrão também aponta o direito ambiental como um conjunto de princípios e normas jurídicas que buscam regular efeitos os efeitos diretos e indiretos da ação humana no meio no intuito de garantir a humanidade presente e futura o direito fundamental de um ambiente de um ambiente sadio então veja que agora pessoal nós vimos lá a questão específica jurídica devíamos que tenha questões de envolver todas as áreas e todas as ciências mas aqui o Beltrão traz a garantia que está prevista na nossa Constituição o direito de um ambiente sadio para as gerações presentes e futuras então veja que as questões do direito ambiental ele perpassa com o presente e futuro não só no presente ou também só nas questões do do passado em que aconteceu um caso concreto e tem que se resolver mas aí tem que se pensar também em questões de gerações futuras e também continua Antônio diz Antônio Beltrão o entendimento sendo a ciência que trata do mundo ambiental regulando e disciplinando as relações entre homens homem o meio ambiente na busca de um equilíbrio benéfico para todos então aqui pessoal então nós estamos falando de uma ciência né que trata do mundo ambiental regulando e disciplinando as relações entre o homem o meio ambiente na busca de um equilíbrio o professor porque que não falou aí que é outro homem as plantas os animais é entenda pessoal inclusive aí o homem como parte do meio ambiente então as plantas os animais né os cursos a água a atmosfera tudo aqui tá nesse meio ambiente então é uma busca de equilíbrio veja só pessoal o como fontes né aqui a gente pode começar a chamar pra vocês como fontes tá já coloquei aqui né fontes né do direito a preocupação com o meio ambiente pessoal não é restrita somente a um país ela tem também o seu aspecto global né e aí as nações unidas né né buscando aí dar uma regulamentação pra que as coisas funcionem né uma regulamentação que engloba todos os povos e continentes né então aqui ó as nações unidas né buscamos uma regulação pra todos os povos e continentes então é isso aqui pessoal ó é global é é bom os trabalhos que foram feitos né relativo a esse tema né no século 20 teve adesões consideráveis de países interessados nas questões ambientais né em 1972 né na conferência das nações unidas sobre ambiente humano aqui pessoal né uma reunião que foi feita em Estocolmo lá na Suécia 140 114 países é participaram é então muito interessada 114 países é muita coisa isso lá em 1972 bom nesse encontro lá em 1972 lá em Estocolmo né surgiu aí um convite a todos os governos e povos né para que possam desenvolver esforços visando aí a preservação e melhoria do meio ambiente para o benefício de todos tá então aqui resultou num convite né para buscar esforços da preservação e melhoria do meio ambiente né visando aí o benefício daí surgiram 20 princípios que foram instituídos pelos participantes aqui pessoal era basicamente ofertando uma consciência ambiental sobre diversos problemas internos e similares dos estados então a questão aqui pessoal né é buscar uma consciência ambiental sobre diversos problemas internos né e similares aos estados então aqui não havia ainda embora o pensamento né de Estocolmo estava voltado para o grupo mas acontece o seguinte é no teu território aí é problema ah qual o problema que você tem aí é seca então tá eu tenho seca também então aí problemas similares entre os países mas quem cuida da seca ah é cada um cuidando do seu aqui não havia convergências aí vamos aqui avançar um pouco mais para 1973 né nos Estados Unidos teve uma convenção sobre o comércio internacional de espécies da fauna e da flora selvagem que estavam em perigo de extinção né comércio internacional de espécies da fauna e da flora selvagem é que estavam em perigo de extinção aqui pessoal o objetivo principal aqui era era estava basicamente em fazer um controle e regulamentação das transações comerciais né principalmente as internacionais e aí se elaborou um catálogo de quais espécies estariam aí ameaçadas de extinção e aí apareceu muitos animais estão aqui pessoal 67 é 160 é 170 e 5 países assinaram essa convenção 175 né assinaram essa convenção tratava-se de comércio né nada maior melhor do que ter uma boa se conseguir uma boa adesão não é isso pois bem aí pessoal 20 anos depois de Estocolmo da reunião lá de 72 Estocolmo né aí já estamos aqui ó em 1992 né a cúpula da terra reunindo 170 países no nosso Rio de Janeiro uma conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento então ocorre essa conferência aqui das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento também conhecida como Rio 92 ou Cúpula da Terra aqui ó já está bem mais né tínhamos lá 114 170 agora 170 países né além das outras questões que foram tratadas né sobre desequilíbrio e desenvolvimento econômico também se viu a necessidade humana de conservação e preservação do meio ambiente com um reforço considerável aqui um conceito de desenvolvimento sustentável na Cúpula da Terra saiu né a conferência várias é vários capítulos vários princípios né vários princípios saíram quais são esses princípios olha aqui pessoal né aqui esses princípios eles não estão aqui na íntegra todos eles mas eu peguei somente o que na carta lá da Cúpula se diz capítulos né então passamos a ter uma convenção da biodiversidade a convenção sobre mudanças de clima ou a convenção a quadro das nações unidas sobre mudanças climáticas aqui também abriu-se outra convenção também a declaração do rio a declaração dos princípios sobre florestas a carta das florestas e também se estabeleceu a agenda 21 muita coisa né pessoal veja que isso aqui se desdobra bastante né cada um desses capítulos aqui se desdobra bastante né vamos ver aí o que que é dentro do do capítulo né da convenção da biodiversidade quando a gente falamos da biodiversidade nós estamos falando de uma diversidade biológica biológica e assim essa convenção orienta os países signatários pessoal vamos explicando países signatários são aqueles países que participam dessa convenção né orienta os países signatários a observarem a convenção da biodiversidade adotando medidas para preservar os organismos vivos e cuidando da manutenção de um equilíbrio dos benefícios obtidos na utilização dos recursos biológicos e sua preservação né e aqui podemos dar destaque para o protocolo da biosegurança que tem como objetivo o fim da importação de produtos que contenha organismos geneticamente modificados aqui é botar fim da importação veja que aqui tem muita coisa né pessoal muita coisa mesmo mas eu quero dizer para vocês assim um outro um outro detalhe quando a gente está falando dessas questões aqui né que nessas convenções todas elas e na Rio 92 para todos os países essas medidas pessoal elas não são obrigatórias para os países eu vou até grifar de forma diferente vamos botar de azul orienta países signatário o que que significa isso isso é uma orientação de um organismo internacional não é uma imposição lembrando-se que quando a gente se fala né que as as orientações os tratados internacionais essas questões internacionais quando se trata de direitos humanos a própria constituição do Brasil né depois do da convenção lá de São Tomé São São Domingos da Costa Rica passou a ser obrigatório a inclusão no ordenamento jurídico do país os tratados que tratam de questões de direitos humanos mas aqui não faz parte de direitos humanos não assim de uma forma declarada né indiretamente acaba sendo mas portanto assim uma orientação e aí para que ela passe a ser no ordenamento tem que seguir um protocolo e a gente vai conversar mais à frente também na cúpula da terra saiu a convenção mudanças do clima né a convenção é quadro das nações unidas sobre mudanças do clima veja aqui pessoal né o nosso mundo nossa terra vem mudando o clima é seca tempestades né muita coisa acontecendo né olha aqui é aqui nessa época aqui pessoal a questão aqui estava né bastante aí nessa época 92 se falava muito da questão do efeito estufa né que havia necessidade de controle da emissão de gases nocivo à atmosfera principalmente o CO2 causando grandes problemas inclusive na camada de ozônio né tendo aí muita coisa então essa convenção aí é tratando especificamente dessas questões tá e aí também temos a declaração do Rio que estabeleceu 27 princípios sobre direitos e responsabilidade dos países envolvidos em relação da proteção integração integridade do sistema global do meio ambiente e desenvolvimento 20 princípios né pessoal muita coisa e aí pessoal estamos falando aí de geração de energia de poluição da terra de consumo de energia e um monte de outras coisas tá se vocês quiserem pegar todo um detalhamento desses 20 princípios pessoal vocês podem aqui consultar lá né no wikipedia tá aí o endereço pra vocês né e aí vocês vão lá vão pegar muita coisa a respeito disso aí tá tem muito detalhes aqui também na rio 92 temos a declaração dos princípios sobre florestas ou seja a carta das florestas né que trata da questão do aproveitamento econômico das florestas de cada país mas porém esse aproveitamento deve ser de modo respeitável com o meio ambiente então não é ah eu tenho a floresta a floresta é minha e quem manda sou eu e eu faço o que eu quero não não é bem assim tá não é bem assim porque há necessidade também de ter uma responsabilidade nesse aproveitamento porque veja só pessoal uma coisa é você ter um aproveitamento econômico a outra coisa você sair assim não eu vou sobre a justificativa de ter o aproveitamento econômico e eu vou cortar tudo com ter árvores e tal peraí né meu irmão não é bem assim você pode aproveitar pode mas seja responsável para que não acabe com aquele ambiente temos algumas partes do mundo aí que o problema está ficando sério porque não tem mais florestas e também na Rio 92 tivemos aí na Cúpula da Terra pessoal quando eu falar Rio 92 também entenda-se como também aí a Cúpula da Terra ora eu vou falar uma coisa ora eu vou falar outra para fixar bem que Rio 92 e Cúpula da Terra é o mesmo evento né e aí saiu a Agenda 21 que nada mais é do que um plano de ação para ser iniciado a partir do século 21 pelos países signatários que se comprometiram comprometeram a gerir suas economias com base em conceito de desenvolvimento de desenvolvimento sustentável é claro né observadas as recomendações protocolares né da Agenda 21 né muita coisa né pessoal essa Agenda 21 muita coisa mesmo aqui tá e veja só pessoal aqui não é uma obrigatoriedade que cada um faz né também volto a chamar para vocês atenção que olha só no caso da Agência né da Agenda 21 os países signatários se comprometeriam a gerir suas economias não é que eles passaram pela Agenda 21 ser obrigados eles se comprometem mas e se eu não fizer ora se você não fizer provavelmente é os países signatários que estão se comprometendo poderão te excluir lá de relações bilaterais ou multilaterais no comércio e aí o prejuízo é grande bom saímos da Rio 92 tá e vamos para Kyoto Japão vamos para Kyoto no Japão em 1997 que nesse protocolo estabeleceu metas de redução de gases poluentes principalmente o CO12 né isso pessoal estava voltado aqui né para a continuidade da convenção sobre mudanças climáticas né a continuação das mudanças climáticas da Rio 92 isso aí né após cinco anos né da Rio 92 já está os países significados e aí foi ratificado também por outros por outros países aqui o foco estava mais na questão de gases protocolo de Kyoto o ambiente estava começando a ficar né atmosfera ficando aí bastante também tivemos aí uma outra fonte importante que tem que ser considerada a Carta da Terra né a Carta da Terra teve uma versão né aprovada pela Unesco lá em Paris em 2000 e veja só pessoal Paris né lá onde eles têm com um parâmetro e objetivo né a importação da declaração universal dos direitos humanos né que é uma declaração de princípios que norteiam a vida responsável das sociedades e que inclui a integridade ecológica justiça social e economia para fim de paz universal o professor mas essa aula não é de direito ambiental é é de direito ambiental mas só que se vocês não tiverem ideia de tudo isso aqui como se pode falar em direito ambiental se não tiver ideia de todas essas né dessas origens e tratados e convenções passado dez anos né passado dez anos já em dois dois dez anos da rio noventa e dois da carta da terra na áfrica do sul em jonesburgo 191 países participam da conferência né das nações unidas sobre ambiente e desenvolvimento ou seja aqui também ficou conhecida como rio mais dez pessoal veja o grau de importância que se tem veja-se o grau de importância que se tem nesse contexto inclusive nas citações da rio noventa e dois porque dez anos depois a reunião lá a conferência em jonesburgo na áfrica do sul né não ficou conhecida como de jonesburgo ficou conhecida como rio mais dez então tudo aquilo que foi discutido no rio de janeiro traz pra cá né aqui pessoal na prática né na prática aqui foi apresentado aqui um conjunto de diretrizes e princípios pra reafirmar os compromissos assumidos lá na rio noventa e dois além disso aqui vem um outro ponto importante né vem um outro ponto importante que na rio mais dez estabeleceu objetivos como a erradicação da pobreza e a mudança dos padrões insustentáveis de produção e consumo e a proteção dos recursos naturais então a rio mais dez além daqueles compromissos feitos lá na rio noventa e dois incluiu-se aqui o objetivo de erradicação da pobreza e mudança de padrões insustentáveis de produção pessoal o que que acontece o sistema capitalista ele vem cada vez mais né em alguns países mais outros menos proporcionando uma discriminação e uma uma chama-se uma desequilíbrio muito grande em que pessoas mais ricas acabam se tornando mais ricas ainda e pessoas mais pobres mais pobres mais pobres inclusive levando grande parte da fatia né da de quem está na posição intermediária né a classe média dita classe média passou a ser é encaminhada mas nós vamos conversar um pouquinho mais com vocês né a respeito disso mas na próxima aula que aqui agora estamos com o tempo esgotado e rapidinho a gente está de volta a gente está de volta tchau 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 Tchau, tchau.